O Nazaré Notícias de hoje já está no ar e você acompanha nesta edição. Fórum em Belém discute transporte fluvial no Pará. Condutores de embarcações participam de curso de formação para aquaviários. Saiba como os nevoeiros se formam. Cães e gatos de Belém devem ser vacinados contra a raiva. Índios desocupam escritório da Norte Energia em Altamira. 40% da população sofre de halitose. Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida recebe novo paroco. E uma entrevista sobre o curso de capacitação para a prevenção do uso de drogas promovido pela UFPA. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de transporte fluvial. Os rios da Amazônia servem de caminho para as embarcações que em muitos municípios do Pará são a única forma de locomoção e propostas para melhorar o transporte hidroviário foram discutidas em Belém durante a reunião do Fórum Permanente de Transportes de Passageiros do Pará. Na reunião, promotores e representantes de órgãos ligados ao transporte fluvial no Pará. Uma vez por mês, eles se juntam para discutir as melhorias no transporte hidroviário de passageiros. Por enquanto, nós estamos tratando mais o transporte hidroviário, por conta de que nós temos uma problemática maior pela nossa grande Bahia, rios, enfim, a população ribeirinha. E as embarcações, na maioria, elas não são cadastradas, são clandestinas. Os portos, nós temos pouquíssimos portos para a tamanha malha hidroviária do estado do Pará. Então, a discussão dá-se por conta de que nós temos órgãos que são responsáveis por algum tipo de fiscalização ou reconhecimento dos barcos. E os órgãos que normatizam esse fluxo hidroviário no estado. O fórum foi criado ano passado e reúne oito entidades ligadas ao transporte hidroviário no Pará. A intenção é que juntos elas integrem as ações para promover a qualidade no serviço prestado à população. No Pará, existem 64 terminais fluviais de passageiros, segundo o estudo da Universidade Federal do Pará. Porém, a maioria em péssimas condições de uso. Esta promotora atua em Cametá e veio para a reunião cobrar investimentos na região. Cametá é servido por três empresas. Existem aproximadamente oito portos clandestinos naquela região. A população de Cametá tem aproximadamente 130 mil habitantes. Mas se você pensar que ali é formado por diversas ilhas e sem nenhum porto para servir aquela população. Fora que todo o escoamento daquela população passa por Cametá, porque tem viagem para Tucuruí, para Baião, para Mocajuba, Limoeiro do Ajuru e para Baitetuba, que vai para Belém, Barca Arena e Belém. E ali, se a gente for somar, são mais de 400 mil habitantes e que nenhum tem qualidade de serviço. Se você viajar para Cametá, quando você chega, não tem acessibilidade, os idosos não têm preferência, as crianças de colo, doentes, a embarcação é suja, não tem um cuidado com a bagagem, não tem colete salva-vida para todo mundo. As passagens foram aumentadas agora há pouco tempo, não tem nem seis meses, para mais de 100%. Era R$ 5,00, passou para R$ 10,00, sem melhorias nenhuma. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes anunciou que está licitando empresas para a construção de 11 portos no nordeste do Pará. Entre os municípios contemplados, está Cametá. Os trabalhadores da Celpa decidiram retornar ao trabalho após cinco dias de greve. Eles anunciaram o final da paralisação depois da Assembleia Geral, que se realizou ontem. Segundo os trabalhadores, a greve foi iniciada porque a empresa descumpriu o acordo coletivo de trabalho realizado em 2013. No acordo atual, os sindicatos dos urbanitários e dos engenheiros do Pará e a Celpa acertaram que não haveria demissão por seis meses. Os sindicatos propuseram prorrogação do prazo por mais 30 dias. E em nota, a Celpa informou que vem cumprindo o acordo coletivo firmado com entidades em todos os seus termos. No próximo dia 12, está prevista uma nova Assembleia dos Trabalhadores. 90 condutores de embarcações de Icoraci, Outeiro e Regiões das Ilhas participam de um curso de formação para aquaviários. A programação conta com horas práticas e teóricas. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, um dos principais objetivos do curso é regularizar a situação de condutores desabilitados. A gente vai conversar então aqui com a Tenente Milena, da Capitania dos Portos, que vai explicar como esse curso acontece, qual o período e como é que as pessoas podem fazer para participar. O curso acontece de uma maneira onde a comunidade solicita a Capitania dos Portos e, mediante ofício, a gente faz uma análise, liga para essa comunidade, verifica a situação e aí a gente planeja e coloca dentro do nosso planejamento de curso anual. Agora, essa não é a primeira vez que o curso acontece, já houve outras edições e já existem condutores habilitados por meio dessa formação. Quantos já participaram desse curso? Este ano já se pode contabilizar condutores habilitados? Sim, a gente já iniciou as atividades de cursos esse ano. Hoje, tivemos cursos em breves, Melgaço. Estamos agora, essa semana, simultâneo na Escola de Pesca de Oteiro e na Ilha de João Pilatos, em Ananideua. Então, a gente já tem mais de 260 alunos formados no ano de 2014. Então, a gente pode falar também da importância dos condutores se conscientizarem para fazer realmente esse curso e saírem da ilegalidade, digamos assim. A gente pode falar também dos riscos que correm esses condutores e os seus passageiros quando eles não são habilitados? Com certeza. Esse é um papel importantíssimo que a Capitania dos Portos faz, divulgando, levando esse conhecimento para as comunidades, porque a gente sabe que existem uma infinidade de embarcações que ainda não são inscritas pela Capitania dos Portos, uma infinidade de pessoas que navegam sem habilitação. Agora, esse curso dura cinco dias, tem uma carga horária de 50 horas, mas vocês também têm um outro curso de formação mais intensa, que também dá aos aquaviários uma outra habilitação. Você pode falar um pouco sobre esse outro curso e como as pessoas podem fazer para participar? Sim. Na verdade, esses cursos são os cursos que a gente diz que são os cursos de carreira dentro da Marinha, Marinha Mercante. No caso, a Capitania dos Portos forma o grupo dos fluviários. Então, ele entra como... faz um processo seletivo. A gente, posteriormente, logo vamos estar divulgando no nosso site da Capitania dos Portos as datas, o início das inscrições. E aí, a partir desse processo seletivo, que vai ter uma prova e depois vai ter uma prova de natação, vai ter alguns requisitos para serem cumpridos lá, depois disso ele vai passar, quem passar vai ficar cursando aqui na Capitania dos Portos durante praticamente uns três meses, a carga horária em média de 300 horas aulas. A gente já pode dizer um período de quando essas inscrições vão abrir? Estamos aí, provavelmente agora no mês de março ou fim de fevereiro, a gente já possa estar com essa informação divulgada no nosso site. Ainda não está hoje, não está divulgada a situação das inscrições do curso de carreira profissional da Marinha Mercante, mas brevemente estaremos. E quem quiser solicitar curso, envia ofícios para a Capitania dos Portos, solicitando curso de formação de aquaviários para a comunidade ribeirinha. Prefeituras podem enviar ofício, comunidades, sindicatos de trabalhadores aquaviários podem estar enviando para a gente. A gente vai dialogar, vai conversar e vai colocar no nosso planejamento. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, tenente. Então, a você aí de casa fica a dica para quem quiser participar dos cursos aqui da Capitania dos Portos. É só acompanhar no site www.cpaor.mar.mil.br as informações que serão aí posteriormente divulgadas. Marcos, agora é com você. O trânsito em frente ao casarão histórico que desabou ontem na Avenida Governador José Malchera em Belém, continua hoje com uma faixa interditada. A informação é da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB. A interdição permanecerá até que a área seja liberada pelos órgãos responsáveis pela perícia. Os ônibus que trafegam pela José Malcher continuam sendo desviados pela DOCA de Sousa Franco até a Avenida Presidente Vargas, mas depois seguem o itinerário normal. E agora vamos falar do tempo na capital paraense. Nesta semana, o nevoeiro em Belém dificultou a visibilidade dos motoristas. O fenômeno se deve ao tempo na região neste período. Conheça nesta reportagem como os nevoeiros se formam e como ficará o tempo em Belém nos próximos meses. Dias com fortes chuvas, outros com sol intenso, madrugadas frias e tempo instável. Essa é a realidade da região metropolitana de Belém. E por causa dela, alguns fenômenos atípicos têm acontecido, como o nevoeiro. As condições para que se formem os nevoeiros é basicamente a alta umidade relativa do ar, para que fique em torno de próximo de 100%, e também uma diminuição na temperatura do ar, que geralmente para a gente ocorre na noite e madrugada. Na manhã do dia 4 de fevereiro, o nevoeiro atingiu a cidade de Belém dificultou bastante a visibilidade dos motoristas. O fenômeno é incomum, mas deve acontecer mais vezes por causa do período chuvoso. Quanto durar o período chuvoso, ou seja, até final de maio, pode ser esperado mais ocorrências de nevoeiros aqui na região. Diferente das outras regiões do país, a região metropolitana de Belém tem uma situação atípica. Aqui não há período seco, e sim período chuvoso e período menos chuvoso, o que torna o clima instável. A região metropolitana de Belém, como um todo, em relação ao estado do Pará, ela tem algumas peculiaridades que são características dessa área. Por exemplo, Belém, nós não temos período seco definido. Nós temos um período chuvoso, que vai, característicamente, segundo as informações das normais climatológicas, de dezembro a maio, e um período menos chuvoso entre junho e novembro. Mesmo no período menos chuvoso, nós observamos e temos registros que as chuvas ocorrem, geralmente, em torno de entre três a quatro dias, nunca ultrapassando cinco dias sem registro de chuva. Já no período chuvoso, as chuvas ocorrem praticamente todos os dias. O inverno amazônico perdura até o mês de maio em Belém, e mais chuvas são esperadas. O mês de fevereiro, ele vai ter uma boa quantidade de chuva, bem distribuídas, principalmente a partir do dia 15. Nós tivemos esse dia de chuva, teremos, digamos, cessar um pouco as intensidades nos próximos dias. A partir da semana seguinte, já teremos de novo chuvas com mais intensidade, e assim continuando até o final do mês. Os meses de março e abril, na região metropolitana, a previsão climática indica que as chuvas vão ficar dentro do normal, em torno de 10% a 15% acima. E agora nós vamos falar sobre educação. O programa Movimento de Alfabetização para Jovens, Adultos e Idosos está com as inscrições abertas para 2014. O programa tem como principal objetivo superar o analfabetismo na capital paraense. Para se inscrever, os interessados devem procurar qualquer escola municipal com documentação de identificação. As aulas começam no dia 10 de março e serão ministradas de segunda a sexta-feira, no período noturno. A meta da Secretaria Municipal de Educação é alfabetizar 3.400 pessoas da capital e das ilhas próximas durante oito meses do programa. E na entrevista de hoje nós vamos conversar com a assistente social Salomir Lobato que vai falar de um curso promovido pela Universidade Federal do Pará sobre prevenção do combate ao uso de drogas. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. Falar sobre drogas hoje é inevitável, principalmente no ambiente escolar, que é um ambiente que tem muitos jovens e as drogas são uma realidade para esse grupo. Por isso aqui ao meu lado está a Salomir Lobato, que é assistente social da Universidade Federal do Pará. Muito obrigada por conversar conosco. Quem se interessou por esse tema pode ligar para a gente no 4006-9211. Salomir, primeiro, eu gostaria que você explicasse por que é importante debater esse tema entre os educadores no ambiente escolar. Bem, o consumo da droga nós sabemos que é um fenômeno que não é de hoje. É muito antigo e está presente em diversas sociedades. Então o consumo está presente em vários ambientes, em várias classes sociais, inclusive no ambiente escolar, assim como nas imediações da escola. Então, assim, hoje o governo já não vê o consumo de drogas como, digamos, ele não criminaliza já, mas ele já vê como um grave problema de saúde pública, né? Principalmente pelas consequências advindas do consumo, do tráfico, enfim, que acaba atingindo o ambiente escolar. Agora, por que é importante formar esses educadores? Os professores estão preparados para debater esses temas dentro de salas de aula, dentro das escolas? Olha, a gente vê a escola, trabalha com o papel, com a função social da escola, né? Então a escola, ela tem, assim, ela é muito importante, primeiro, pelo ensinar, né? Ensinar os conteúdos de acordo com as séries e também de formar pessoas, de formar cidadãos. E dentro desse contexto, a gente vê a contribuição da escola de estar capacitando os seus professores para lidar com esses temas, né? Que envolvem o uso das drogas, tanto lícitas quanto inícitas. Agora, quais os fatores que serão debatidos, quais os assuntos que serão debatidos nessa capacitação para que os professores conversem, então, com seus alunos? É, o curso, ele é muito rico, ele é muito completo. Ele tem, assim, vários módulos. Cada módulo, ele trabalha um tema que vai, desde você, saber quem é o seu público, quem é o adolescente, quem são os jovens, né? Assim como vai procurar trabalhar as redes sociais em que aquela pessoa está inserida, seja a família, seja a comunidade. E, então, assim como vai estar debatendo com os professores, questões ligadas à legislação, orientando para onde ele vai encaminhar aquela pessoa, para aquele adolescente. Então, assim, ele tem, ele aborda dos conceitos ao encaminhamento. É um curso muito rico mesmo. Agora, esse curso, ele é voltado para professores da rede pública, né? E qual é o papel, então, da escola nesse debate, nessa orientação, principalmente a escola pública que tem alunos que estão em situação de vulnerabilidade social? Exatamente. Como você falou, ele é um curso, esse voltado para os educadores de escola pública, né? Então, por que escola pública? Não é que não existe o consumo de drogas nas escolas particulares, mas nós sabemos que pelo contexto, né? Pelo meio em que os alunos da escola pública convivem, se tornam mais vulneráveis ao tráfico, ao fascínio pelo consumo de drogas. Agora, esse curso, ele deve, é voltado para os educadores, mas ele deve abranger também as famílias, incluir as famílias nesse diálogo? Sim, ele tem, ele foca muito a rede social, e a rede social é a rede interna e externa da escola. E externa envolve as famílias, né, digamos, conselhos tutelares, assim como interna, quem são aquelas pessoas que atuam ali na escola, né? Então, são os parceiros das escolas, então ela procura sempre trabalhar em conjunto. Agora, também, também existe essa questão dos debates. A gente já foi em algumas escolas, e muitas escolas realizam sessões, realizam um dia somente para debater sobre drogas. Esse curso, ele vai ser uma coisa constante, quer dizer, sempre vai estar acontecendo formações, vão estar acontecendo formações? Ele, digamos assim, ele vai complementar essas ações que já existem, né? Não é que hoje as escolas públicas não debatem isso, mas acontece. Mas o objetivo mesmo é tornar, digamos assim, aqueles profissionais, os educadores, quando eu falo educadores, pode ser gestores, pode ser o professor, pode ser o servente, o merendeiro. Então, assim, ele é para educadores, ele não é exclusivamente para professores, mas ele vai procurar atingir aquelas pessoas que trabalham na escola, né? E a senhora pode falar de algumas ações já existentes dentro das escolas? Não. Dentro das escolas, assim, nós não... Porque, assim, eu sou da Universidade Federal, né? Então, assim, mas as escolas, elas já desenvolvem várias atividades, né? Com o tema da saúde, da droga. Tá ok. Muito obrigada, professora. Daqui a pouco, assistente, muito obrigada por conversar conosco. Daqui a pouco, nós voltamos a falar sobre isso. Nós vamos falar daqui a pouco, Marcos, um pouquinho mais sobre o curso, como é que ele vai ser desenvolvido. Quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Empresários e comerciantes de Itaituba, no sudoeste do Pará, interditaram ontem um trecho da rodovia transamazônica. Eles também fecharam o porto da Balsa, que é a única forma de travessia do rio Tapajós. Os manifestantes reivindicam a recuperação do trecho urbano da rodovia e das ruas da cidade. Segundo os moradores, o problema acontece há um ano e, até o momento, só foram tomadas medidas paliativas, que estão gerando mais dificuldades de tráfego neste período de chuvas. E a Cozampa divulgou o edital de convocação dos aprovados e classificados no último concurso público realizado no ano passado. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, os novos servidores irão atuar na região metropolitana de Belém e em outras cidades do Pará, como Santarém, Altamira, Marabá e Abaetetuba. Esses novos servidores irão ocupar cargos como agente administrativo, engenheiros, eletricistas e assistentes comerciais. Eles devem comparecer até o dia 25 deste mês, na sede da Cozampa, em Belém, para confirmar a convocação. Devem estar munidos dos documentos exigidos no edital e currículo vital. Neste mesmo momento, eles farão o exame médico com o próprio médico da Cozampa. Esta é a última chamada para os convocados no concurso público da Cozampa, que ao todo aprovou 133 candidatos. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de telefonia. A Oi foi condenada pela Anatel a pagar multa de R$ 216 milhões por descumprimento de um termo de ajustamento de conduta firmado em 2004. O TAC deixou de ser cumprido parcialmente e tratava da instalação de postos de atendimentos aos usuários para cumprir metas de qualidade previstas nas normas de telefonia fixa. O processo de fiscalização que deu origem à multa é antigo e foi instaurado em 2006. 90% dos cães e gatos de Belém devem estar vacinados contra a raiva. Técnicos do Centro de Zoonosas percorreram os bairros da capital em busca de animais que ainda não receberam a última dose da vacina, que foi dada em novembro do ano passado. De longe, a dona trouxe o Conan para ser vacinado. A gata Sofia teve que ser segurada por duas meninas. Os técnicos do Centro de Zoonoses percorreram as ruas de Belém para vacinação antirrábica. É bom lembrar que a raiva é uma doença 100% letal. Então ela não te dá a oportunidade de uma sobrevida. Ao contrário de uma dengue, de uma malária, de um agravo qualquer, você desenvolve um tratamento sem problema. Na raiva ela não te dá. Então assim é uma doença que mata 100%, como a gente acabou de falar. O paciente tem uma vida aproximadamente de 3 a 5 dias e evolui para óbito. Então esse é o grande motivo. No bairro dos Urunas, a população atendeu o chamado. Coisa de negócio de doença, né? A senhora acha importante proteger esse animal? É, daqui de repente dá uma doença, né? Esta campanha é uma intensificação da vacinação nacional que aconteceu em novembro. A meta é vacinar 10 mil animais que estão em cinco bairros de Belém. Ao todo, oito equipes se revezam para fazer a vacinação. Cerca de 80% dos animais já estão protegidos. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% de cães e gatos vacinados. Na casa deste jovem, as três cadelas receberam a vacina. Sim, com certeza. É importante, né? A vacinação tem que tomar tudo direitinho. Mesmo pela saúde dos animais. E você vai acompanhar ainda nesta edição. Índios desocupam o escritório da Norte Energia em Altamira. 40% da população sofre de halitose. Vamos continuar falando sobre o uso, sobre a prevenção do uso de drogas nas escolas. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre o escritório da Norte Energia que foi ocupado por índios em Altamira. Quatro dias depois do escritório da Norte Energia em Altamira, os índios de cinco entinias do Xingu resolveram sair do local no final da tarde de ontem. Eles tiveram a garantia, via documento enviado de Brasília, de que a presidente da FUNAI irá a Altamira para uma reunião que deverá acontecer na próxima semana. Dentro do loteamento Jatobá, redes foram armadas para esperar uma resposta da Casa de Governo. Os indígenas ocuparam o loteamento na última sexta-feira reivindicando uma reunião com a FUNAI de Brasília e Norte Energia para discutir sobre as condicionantes de Belo Monte que, segundo eles, não estão sendo cumpridas. Algumas obras inacabadas nas aldeias, como a nossa, digamos, pista de pouso inacabada. Temos também o nosso projeto de atividade produtiva que não funciona, a nossa parte cultural também que não aconteceu. Por volta das cinco e meia da tarde de ontem, a representante da Casa de Governo, acompanhada da FUNAI, foram até o loteamento fazer a entrega do documento, garantindo a reunião que acontecerá no dia 14. Eles pediram na pauta deles uma reunião com a presidente da FUNAI, a qual ela concordou, essa reunião vai ser dia 14, e eles pediram também a presença dos demais órgãos do governo, o Casa CESAI, o IBAMA, a Polícia Federal e o Ministério do Planejamento. Então esses outros órgãos se comprometeram a vir no dia 14 e dia 14 a gente vai realizar essa reunião. A ocupação, que durou quatro dias, reuniu 87 indígenas de nove etnias diferentes e foi totalmente pacífica. Eles decidiram fazer a desocupação após a entrega do documento pela Casa de Governo. Como a Casa de Governo se comprometeu em trazer todos esses órgãos, a gente fez a manifestação, até porque a nossa manifestação é de forma pacífica, ninguém está aqui para agredir ninguém. A gente só chegou a esse ponto porque as nossas condicionantes estão todas atrasadas e hoje a Norte Energia diz que não existe mais PBA para nós, só o plano operativo. Então isso que chamou a nossa atenção e nos trouxe aqui para essa ocupação. Esperemos que nessa reunião do dia 14 as pessoas que venham tenham poder de decisão, porque o mal da Norte Energia, o grande mal da Norte Energia, que nessa hora de decidir, eles mandam pessoas que não têm poder de decisão. Então nós queremos que a Casa de Governo, como é o órgão responsável por essa reunião, convoque representantes da Norte Energia que tenham poder de decisão, não mandem pessoas que não tenham capacidade de decidir essas situações para populações indígenas. No estado do Amapá, troncos e madeiras recolhidos nas águas do Rio Amazonas viraram obra de arte e fazem parte de uma exposição que acontece num shopping de Macapá. Bancos, esculturas e mesas estão presentes na Mostra DNA, organizada pela Associação Macapaense de Artesãos e Artesãs, e a exposição teve início no dia 3 de fevereiro e segue até março. Ela faz parte da programação de aniversário de 256 anos de Macapá, comemorado no último dia 4 de fevereiro. E agora vamos falar de saúde. Dados apontam que cerca de 40% da população sofre com a halitose, mais conhecida como mau hálito. Esse é um problema que pode ter causas sistêmicas, mas que normalmente é originado pela falta de higiene bucal. Profissionais informam que quem tem halitose normalmente não percebe o problema, que em alguns casos pode ser originado por causas sistêmicas, como doenças estomacais, mas são poucos. A halitose atinge cerca de 40% da população em idade adulta, e quase 90% dos casos tem como origem a falta de higiene bucal. A halitose pode ser causada por acúmulo de alimentos, ou seja, por uma falta de higiene adequada do paciente. E também a halitose pode ser causada por algum problema sistêmico, alguma doença que o paciente tem e não sabe. Ainda que muitas pessoas tenham halitose, este é um problema simples de ser resolvido. Basta fazer uma higienização adequada da boca. Em primeiro lugar, o paciente tem que procurar o profissional. Existem dois profissionais adequados. Um na área dentária e o dentista. O dentista tem que fazer uma avaliação dessa causa, segundo o relato do paciente. E o outro profissional da área que ele deve procurar é o médico. Através desses dois profissionais, é mais fácil diagnosticar e orientar o paciente como ele deve proceder. Para quem limita a higienização da boca apenas à escovação dos dentes, vale uma dica. Existem maneiras adequadas de higienizar a boca. Usando fio dental, escovando bem os dentes, escovando a língua, principalmente não deixar a língua suja. Muita gente não entende que a língua faz parte de um grupo de higienização que necessita de higienização dentro da boca. Não são só os dentes. Os dentes têm que ser higienizados em todas as suas faces. E uma das faces que a escova dentária não penetra é entre os dentes, principalmente para quem tem os dentes muito unidos. Essa área, a escova dentária, não vai entrar. Não existe cerda que entre. Então, só o fio dental é capaz de fazer essa higiene. O alimento que fica retido ali, nessa área, ele gera um mau hálito. Minha dica de saúde hoje é aumente o consumo de água, no mínimo 1,5 litro de líquido por dia, principalmente porque ela vai regular o seu organismo, vai estimular o seu rim a você ter uma diurese, a urinar de uma forma adequada, vai reduzir pressão nos pacientes diabéticos e vai melhorar o funcionamento do intestino. Então, com o aumento do consumo de frutas, que tem uma quantidade de fibra alta, e o aumento do consumo de água, o seu intestino vai funcionar melhor e, consequentemente, o seu organismo vai funcionar melhor. E vamos voltar com a nossa entrevista com a assistente social Salome Lobato, que está falando de um curso promovido pela Universidade Federal do Pará sobre a capacitação ao uso de drogas. É isso mesmo, Marcos. Esse curso é novidade aqui no estado do Pará, mas já acontece em outras regiões do país, em outros estados. É a sexta edição, não é isso mesmo, Salome? É, é a sexta edição. Na verdade, nós estamos executando esse curso, mas é uma ação, como eu falei no início, promovida pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, pela Senado, que é do Ministério da Justiça, em parceria com a Secretaria de Educação Básica, que é vinculada ao MEC, através do Programa Saúde na Escola. O que é esse Programa Saúde na Escola? É um programa que procura interagir as ações de saúde e educação, visando a formação integral do adolescente. E é importante ressaltar, na Salome, que houve uma procura muito grande dos educadores sobre esse curso. É verdade. Nós lançamos o edital semana passada e a procura tem sido, assim, bombástica. Não sei se eu posso usar essa expressão, já vou dizer. Então, muita gente interessada, pessoas, assim, do interior, de outros municípios, assim, muito distante, ligando para saber como é que faz para participar. Esse curso, ele está, o público dele, é basicamente a região metropolitana de Belém. Mas nós abrimos vagas para a reserva social. Então, quando esses professores ligam lá do interior, do interior, nós costumamos dizer, então, entre pela reserva social. Então, tem pessoas da Secretaria de Jacundá, de vários municípios, assim, que eu não lembro agora o nome, que estão ligando, muito interessados, e muitos e-mails também. Foi a procura, está sendo muito, muito mesmo. Vai acontecer a interiorização desses cursos? Olha, nesse primeiro momento, a gente vai atingir, como eu falei, só a região metropolitana de Belém. Mas, quem sabe, uma nova edição já não... Até porque o número de vagas que nós temos, que foi disponibilizado pelo MEC, foram apenas 250 vagas. Então, não tem como interagir, sim, com vários municípios, né, e secretarias de educação. Então, nesse primeiro momento, foi pensado apenas nas secretarias de educação, de estadual de educação municipal, incluindo a Secretaria de Educação de Ananindewa. E como os educadores podem participar, já que essa é uma dúvida constante? Pois é. Nós distribuímos as vagas, né, 80 vagas para a Seduque, SEMED, 75 para a SEMED, 75 para a Secretaria de Educação de Ananindewa. E, então, assim, o que eles devem fazer? Eles devem procurar a secretaria e dizer que estão interessados em fazer o curso e as secretarias de educação vão nos encaminhar uma relação de pessoas interessadas, né. Aí, a partir de então, eles podem fazer a inscrição que ainda vai abrir o período de educação a partir do dia 10 de fevereiro. E depois da finalização dos cursos, existe um trabalho de acompanhamento dessas ações? A ideia é que, em cada escola, um grupo de professores que fizeram o curso, eles passem a desenvolver projetos de intervenção, né, que eles estejam capacitados e construam projetos de prevenção uso de drogas. Então, assim, a ideia vai seguir, vai acabar o curso, mas o professor vai continuar com as suas ações dentro da escola. Salome, você como assistente social, né, nós estamos discutindo um problema sério, que é o problema das drogas. Você como assistente social, como você vê esse mal, não somente para o jovem, mas para a família, para a sociedade? É, eu costumo dizer que o consumo de drogas, ele não é um fenômeno individual, né. Por quê? Porque por trás de cada usuário tem uma mãe, tem uma família, tem um pai, uma avó, pessoas ligarem àquelas pessoas. Então, assim, o consumo não atinge só o indivíduo, atinge a família, causa transtorno, causa, digamos assim, problemas, né, que envolvem a família e a comunidade. Então, não é. Então, esse curso, assim, os professores, eles vão aprender. Não é só a escola que tem o papel de estar contribuindo. Então, é por isso que ele vai focar muito nas redes sociais. Vai tentar trazer a família. Então, o que a gente orienta? A gente diz assim, a família não vai conseguir resolver o problema sozinho. Então, ela precisa também ver a escola como parceira. Então, se o pai, se a mãe percebe algum comportamento de risco no adolescente ou na criança, seria muito importante que ele procure a escola, que ele vá buscar orientação, porque, às vezes, sozinho ele não vai conseguir. E parcerias, não somente a família, não somente a escola, mas todo mundo, a gente nunca tem que achar que não é um problema nosso, né? É verdade. Por isso que eu digo que não é um fenômeno individual. Muito obrigada, Salomir, por conversar conosco. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos, esse é um problema sério que precisa realmente ser discutido, né? Obrigado, Carolina. Obrigado, Salomir. E agora vamos numa notícia do Vaticano. O Pontifício Conselho para os Leigos tem dois novos membros brasileiros, o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, o cardeal João Brás de Avis e o arcebispo do Rio de Janeiro, o novo cardeal Orani João Tempesta. A nomeação foi feita hoje pelo Papa Francisco. O Papa também nomeou para o Pontifício Conselho dos Leigos alguns consultores, entre os quais o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, e o Frei Hans, fundador e presidente da Fazenda da Esperança. E agora mais notícias da Arquidiocese de Belém. Ontem à noite foi a vez da paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no bairro da Pedreira, em Belém, conhecer seu novo paroco, o vigário paroquial. No dia 25 de dezembro do ano passado, foram anunciadas 35 nomeações. E ao longo desses dias, diversos sacerdotes vêm tomando posses nas paróquias da Arquidiocese de Belém. Na noite deste dia 5 de fevereiro, foi a vez de Padre Márcio Mota e Padre Daniel Gomes, novos paroco e vigário paroquial de Aparecida. O que nós constatamos ao passar pelas paróquias, ao ver a abertura dos nossos sacerdotes, ao ver o povo acolhendo os padres, é um grande sinal. O significado é de que os dons dos sacerdotes podem ser colocados à disposição de toda a Igreja de Belém. Assim, nós vamos circulando os bens, os valores que as pessoas têm, as capacidades dos padres, a riqueza humana e espiritual de cada paróquia. É o que nós experimentamos. A comunidade Nossa Senhora da Conceição Aparecida conta com pastorais muito bem estruturadas e cinco comunidades que serão assumidas agora por Padre Márcio. Dom Humberto me confiou esta nova missão. E claro que não estou sozinho, nós temos que contar com a graça de Deus, o apoio e a orientação de nossos bispos. E para esta missão aqui também, haverá o vigário paroquial, o padre Daniel. Então, podemos assim dizer, a Igreja envia dois sacerdotes hoje para a missão, que é um bairro muito grande, mas contaremos com a ajuda e a colaboração dos diversos leigos, movimentos, evangelizadores. A Igreja é isso, né? Cada um na sua vocação, no seu dom, contribui então para a edificação da Igreja. Nossa Senhora da Conceição Aparecida é a padroeira desta paróquia, um título de Maria Mãe de Deus, figura singular da Igreja a quem Padre Márcio devota grande carinho. Eu particularmente estou muito feliz porque é um título mariano e eu na minha espiritualidade sacerdotal sempre cultivei o amor à Nossa Senhora. Também estou muito feliz, como disse, dentro da minha história, a Virgem Maria ocupa um lugar especial. Quero levar esse amor de Maria também a tantos aqueles que também não conhecem esse amor. Durante a homilia, o arcebispo metropolitano de Belém explicou que Padre é aquele que anuncia a palavra de Deus, dá os sacramentos e forma a comunidades. É com esse espírito que o novo vigário paroquial, Padre Daniel, assume essa missão. É um grande desafio para nós, seja o Padre Márcio como paroco e para eu, Padre Daniel, como vigário, abraçarmos juntos, mas assim, a ajuda do paroco e vigário com a comunidade, a comunidade com o paroco e vigário. Quem acolhe esses sacerdotes dá a certeza de uma paróquia bem estruturada, com pessoas dispostas ao trabalho e crescimento do reino de Deus. É muita felicidade, muita alegria. Deu para perceber que o Padre Márcio é um padre de muita espiritualidade. A capela de Nossa Senhora da Conceição Aparecida recebe ele com os braços abertos e ele pode contar conosco para dar continuidade na missão. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus